Esta foi a grande oportunidade que eu encontrei de começar a produzir conteúdo diretamente para você, assinante do Triple A, além das minhas próprias redes sociais. Eu tenho um grande prazer de agora estar próximo a esses grandes írgoles da inovação e, claro, ser um a mais aqui dentro do Triple A. Toda semana eu vou trazer para vocês conteúdos exclusivos que eu tenho domínio e, principalmente, falar para vocês um pouco das minhas viagens. Hoje, por exemplo, eu estou em São Luís do Maranhão, num espaço conhecido como Black Swan, um espaço de inovação aberta, mantido pela iniciativa privada, que está se tornando um polo de densidade de todo o ecossistema, de startups do Maranhão.